E aí? Tá tenso o negócio aqui, viu? Muita areia. Será que a pão vai chegar lá? Ó, já, ó. Eita. A gente tá indo agora, então, pra Lagoa da Serra. Acabamos de sair do Rio da Conceição. E assim, até lá a gente tinha uma localização e lá dentro da cidade tem uma plaquinha Lagoa da Serra e depois a estrada de terra não tem mais quatro, porque a princípio é só seguir reto e depois lá, e depois de 25 quilômetros a gente tem uma plaquinha, virei à direita Lagoa da Serra. Mas a gente ouviu falar que aqui tem bastante areia e aí estamos em três motorhomes. Vamos ver qual vai ser. Tem muita areia, mas também vocês estão percebendo, tem muita costela de boi. Então assim, eu diria que é 90% de costela de boi, como agora, e uns pedaços com muita areia. E aí o que deram de dica pra gente? Não acelera demais, nem de menos, mantém e em momento algum vira o pneu. Olha, a gente resolve fazer um tererê, tererê. na estrada de terra. Olha as ideias. Paramos? Vem. Paramos, vamos tomar um tererê. Não, a gente... Tá vindo carregamento. Tomaram um tererê, então? Nossa, chuva. Paramos, mas deu tudo certo, não tem nada de errado. Eu não, é só pra abastecer o tererê. Só pra abastecer o tererê. Mas você tem que tomar antes, senão vai... Bom, chegamos no estacionamento, quase. Show. Foi de boa? Tranquilinho, fora você, tendo morrido no meio. Agora a gente vai pra lá, que é o campo. Mas aqui já o início da estrutura, a Veveca tá aqui. Partiu? Partiu! Bom, agora a gente tá andando aqui, pra ver onde que a gente vai poder parar as vans. E é muito bonito até o momento, muito mato. Então, a princípio, a gente vai conseguir ficar acampado aqui. E lá já tá o lago, gente. Esse acampamento aqui que a gente tá mantendo. Bom demais, né? Paramos a vó aqui. Aqui sempre que dá. E a casa de ir. E a água... Tá bem ali. E aí, chegando no lugar, o que a gente tem que fazer? Nem tudo são flores. Eu tenho um serviço que vai ser sempre meu e é sempre meu, que é esvaziar o nosso vaso. Que é uma delícia. Vou aproveitar que aqui tem banheiro. Nossa, tá pesado demais. E agora, finalmente, vamos ver como é que tá a água? Vai, tá na hora, né? Depois da funça aí de limpar o porta-pote. Bora lá. E a gente tá aqui preparado com as nossas boias. Tá de casa. E é isso que você vai lá. E aí, você vai lá. É isso aí. É isso aí. Aqui a água é muito legal Muito clarinha, vocês verem só num pedaço Porque a areia no fundo é branca E aí os lugares que são mais escuros aqui Não é nem porque é tão fundo, é porque tem alga no fundo E aí esse horário que o sol tá batendo bem em cima Quase meio dia É super transparente, muito lindo E aí cá estou Então no sub Vou até lá Bem nas montanhas espelhadas Música Cheguei na beirada, na verdade Tava na beirada e fui vindo pra cá Gente, que paz Sério Esse pôr do sol aqui atrás de mim Alguns mosquitos me rondam Mas é perfeito É perfeito Não sei se vai dar pra ver Mas ó Dá pra enxergar O fundo da água Daqui Olha o meu reflexo Chegou mais cedo E a grande maioria das pessoas Vieram só pra passar o dia e foram embora Já eram umas 4 horas Já tava bem vazio E agora só tem praticamente a gente Acho que tem um outro casal que tá de motorhome Mas olha o tamanho dessa lagoa Só pra gente A gente veio durante a semana Então talvez isso Né, faça a diferença Mas Incrível Se pudesse Né, a gente pode Mas temos outros planos A gente passaria O mês aqui Só que não tem internet Não tem sinal de precisar ir a trabalhar Mas mesmo assim É um lugar que talvez Vale a pena voltar pra passar mais tempo Perfeito Então estamos aqui Começando o nosso café da manhã Com os nossos queridos amigos da Orodi E, sempre que dá O que temos pra hoje, meu amor? Avocado toast com ovinho, tomatinho E pra quem gosta Eu Quanto Inventaram a receita Olha o chefe aí, ó Os dois aqui, ó Bolinho de arroz carreteiro, meu filho É jacan e fogaço aqui Eu devia ter ficado como jacan, né? Não tem tompeiro Vamos, joga uma Cara, isso aqui com uma pimentinha de respeito Bom, então Vocês viram onde a gente estacionou Né, aqui é uma área de camping Tem a opção de acampar Ele tem as próprias barracas aqui Se vocês quiserem Depois a gente coloca os preços certinhos Aqui embaixo E aqui atrás já tem algumas pessoas, né Com barra de teto Camping também Que dormiram essa noite E tem uma estrutura super boa Né, eu vou mostrar ali dentro Que tem banheiro Eu confesso Eu não sei se tem cozinha Mas tem uns quiosques Você pode alugar churrasqueira Alugar os quiosques Poder vir com a família Enfim, ficar bem à vontade Na beira d'água Vou mostrar melhor a estrutura É bem simples Mas é muito gostoso Porque, né Você tem uma lagoa Só pra você E o clima é muito bom Inclusive Se precisar A vida de motorhome Precisar encher a caixa d'água A gente pode encher aqui também É, então aqui chegou a área dos banheiros A gente tem banheiro masculino Banheiro feminino O vaso é separado do chuveiro Então quem não quiser tomar banho em motorhome Barraca Quem vier acampar Tem disponibilidade Água quente Vou mostrar pra vocês um pouquinho Do banheiro Aqui como eu falei Aqui como eu falei A gente tem um banheiro masculino Aqui tem o banheiro O vaso sanitário Tem mais um chuveirinho aqui também Que dá pra ser usado A gente tem uma pia aqui também Aqui tem um tanque Se quiser lavar roupa No tanquezinho mesmo Normal Aqui a gente tem a mangueira Que a gente pode encher a caixa d'água Onde a gente pode fazer as refeições Vou mostrar um dos quiosques Onde a gente pode encher a caixa d'água